Fala galera do youtube beleza Raimi aqui e hoje vou gravar um vídeo de Far Cry 3 Para quem não sabe o Far Cry 3 é um jogo da Ubisoft de vamos dizer aventura e você tem que fazer missões como se fosse um GTA Tem uns veículos, armas e você tem que salvar os seus amigos que foram sequestrados Como vocês podem ver o jogo tem uma aparência bem atrativa Eita 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 Quando você está na ilha você pode achar os piratas que podem estar te seguindo Ou você pode encontrar eles no meio do caminho Você tem que fazer as missões e fugir ou matar eles Eita 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 Como vocês puderam ver, eu não sou uma das melhores pessoas na direção, né? E principalmente que por causa do que eu tô gravando com freps, o jogo fica um pouco travado. Ou seja, vou ter que achar um carro por aí pra poder voltar pra ele. Opa! Já tem um aqui. Opa! Não tem isso! Não, não, não! Não, não! 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 Vamos lá. O botão de interação do jogo é a letra E O botão Q, muitas vezes serve para curar, para apagar fogo, essas coisas Você pode ser atacado por animais silvestres e também pode ter crocodilos Corre, 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 vou jogar aqui no GP O que aconteceu? 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 Vem com o G.T.A, mas... Não é numa cidade, é numa ilha, no meio do mato, isso que é o mais interessante Você pode achar um monte de animais selvagens, você não vai ver só pessoas andando Principalmente que tem crocodilo, esses animais assim, você pode tomar um grande susto Ah, agora eu estou pegando a prática de dirigir Sou muito ruim na direção, velho Tanto que eu já pensei em fazer gameplay de noite, mas se continuar desse jeito, não vai dar certo não Pronto Oh 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 Esse daqui é o mapa do jogo Na verdade é como se fosse um GPS E você vai liberando as partes do mapa De acordo com o que você vai desbloqueando as torres de rádio Para você liberar um novo pedaço do mapa Você tem que desbloquear a torre de rádio Que está em uma área desconhecida Aí vai aparecendo o GPS De acordo com o que você vai liberando as armas Você pode ganhar As armas podem ficar de graça nas lojas De recompensa para você ter desbloqueado as torres de rádio E como vocês podem ver É um mapa bem extenso E agora eu vou entrar em um pedaço Que eu não explorei do mapa ainda Ou seja, eu não sei o que tem daqui é potente E agora eu vou entrar em um pedaço Para correr, né? Ah, eu acho que eu morri Então galera, esse daqui foi o vídeo do Far Cry 3 Se gostaram, quiserem ver mais alguma coisa sobre o jogo Deem um curtir aí pra me ajudar, meu gente Então, fui